Hoje o tema é um pouquinho longo, mas a gente vai começar a falar sobre soft livre e single board computer, tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa temática. Eu peço para vocês que coloquem o nome completo, o número de matrícula e vamos começando, né? Bom, então pessoal, bom dia, tá? Vamos lá, né? Bom dia a todos. Tá certo? É difícil pegar essas fotos com os bebês, mas a gente consegue pegar, tá certo? Então vamos lá, tá? Então o que vem a ser? Desculpa. O que vem a ser um soft livre? O que é o soft livre? O soft livre é o soft que concede a liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código-fonte e redistribuir cópia com ou sem modificações. Sua definição é estabelecida pela free soft foundation, em conjunto com o projeto que nu. Segundo a definição que foi criada pelo Richard Stallman, o fundador da free soft foundation. soft livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído, sem nenhuma restrição. Então, podemos definir o soft livre a partir dessas quatro possibilidades. está a possibilidade de você utilizar, copiar, estudar e modificar. Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que as duas principais organizações internacionais responsáveis pela proteção e promoção do software livre, a free software foundation e a open source iniciativa. Atuam também para garantir que os termos free software e open source sejam utilizados de forma correta. A free software foundation considera o software como livre quando atende os quatro tipos de liberdade para o usuário. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, segundo, a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo às suas necessidades, terceiro, a liberdade de redistribuir cópias do programa, de modo que você possa ajudar ao seu próximo, e a quarta, a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir estas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Muita gente confunde, por exemplo, o soft livre com freeware, quando um soft é freeware, ele simplesmente é gratuito. Quando um soft é um soft livre, a gente está falando de questões de liberdade. Está certo? Por exemplo, o Windows pode ser até gratuito para você colocar em um computador, mas ele não é um soft livre. E muita confusão a gente tem nesse aspecto, porque o termo free, em inglês, ele significa a mesma coisa de free no sentido de liberdade. Então, quando a gente ouve a palavra free dentro de um contexto de preço, pode significar gratuito, mas isso não é a mesma coisa de free liberdade. Pronto, Samuel. O Samuel está falando, o Linux é livre. Sim, é um sistema operacional livre. Está certo? Mas ele não precisa ser necessariamente gratuito. Ele tem que garantir essas quatro liberdades. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar e adaptar o programa para as suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo e a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Só contando uma pequena história, bom dia para todo mundo, bom dia, Marcelo. Aproveita e coloca o nome completo, o número de matrícula. Uma coisa importante que a gente questiona com respeito à questão do software, é que, vamos dizer, muita gente pensa que o software livre tem que ser gratuito necessariamente. Não é bem por aí. Por exemplo, eu me lembro há oito anos atrás um projeto que eu encarei junto com o pessoal da área de tecnologia, que era um programa para microscopia. Está certo? A ideia era basicamente a seguinte. Existia um microscópio no hospital, aquele hospital na região do Montese, ali, o Hospital da Criança. Então, eles têm um microscópio lá, que ele tem um tunelamento digital. Era um microscópio de alcance para ver, vamos dizer assim, as células das crianças. E a Microsoft estava distribuindo um determinado software. Esse software, ele chegava a 120 mil reais. o software para fazer funcionar um microscópio. Daí, eu me lembro que a minha ex-esposa, ela trabalha na UES. E nós discutimos a possibilidade de fazer esse software como um software livre e nós colocamos um preço no serviço, e esse preço, ele foi de 15 mil reais, o que a gente cotou. Então, desenvolvemos o software na perspectiva de um software livre. Mas a cotação do serviço que nós estávamos prestando de mão de obra era só equivalente a 15 mil reais. Então, quer dizer, num certo sentido, a gente cobrou, cobramos a mão de obra das pessoas que estavam envolvidas no projeto. afinal de contas, o estudante que estava trabalhando nesse processo, eu e outras duas pessoas, nós gastamos tempo. Então, nós cobramos pelo nosso serviço. Mas só que, veja bem, o valor que nós cobramos era bem menor do valor que a Microsoft tinha com o software proprietário. está certo? E eu já soube que esse software foi até distribuído para outras instituições. Então, a questão de atender essas quatro liberdades é o que garante um software livre. Está certo? Ele não significa que ele vai ser gratuito. E a questão do software livre é uma questão de liberdade. está certo? É a questão da liberdade apenas. E aí, a gente precisa voltar um pouco à história da informática, para começar a entender esses aspectos. O software, ele necessariamente, ele tem que ser proprietário? Na realidade, não. Durante a década de 60, os computadores de grande porte, como os que estão aí na fotografia, utilizados quase exclusivamente em grandes empresas e instituições governamentais, dominavam o mercado da computação. Nesta época, não era comum, do ponto de vista comercial, a ideia do software como algo separado do rádio. O software era entregue junto com o código-fonte. ou, em muitas vezes, apenas o código-fonte. Existem grupos de usuários que compartilhavam aquele código e as informações. Então, todos os softwares, eles eram livres nos anos 60. Assim, no início, o software era livre. pelo menos para aqueles que tinham acesso à tecnologia da época. Está certo? Então, veja só, era comum você trabalhar num CPD e você utilizava o código-fonte como algo que foi desenvolvido para se trabalhar com os equipamentos. Não havia essa ideia do software proprietário. tá? Então, aí é um centro de processamento de dados com vários mainframes. Então, se você olhar essas caixinhas aqui, são computadores de grande porte com os discos rígidos que eram as chamadas fita-clamera, tá? E todos eles funcionavam com software que era livre. Então, o estado natural da arte era o software ser livre. tá? Então, na década de 60, tá? Os computadores, por exemplo, o Univac era um computador desse, não se engane que esse não era o computador, esse era apenas um terminal que a gente apelidava de terminal burro, tá? Que era só o vídeo e o teclado, mas o processamento ele acontecia aqui, nos computadores, tá? Então, era de uso corporativo, não havia uma perspectiva de uso pessoal nessa época, a geração de folhas de pagamentos, relatório de movimento financeiro, controle e processamento bancário era comum nessa época, não havia espaço para ambientação, para desktop, o hardware ele valia mais que o software, tá? o mainframe, que é isso aqui, o computador de grande porte, era diferente do computador pessoal, poucos aplicativos haviam nessa época, poucos sistemas operacionais, era a época dos centros de processamento de dados, os CPDs, se trabalhava na perspectiva de laboratório de informática, você tinha os terminais burros, que a gente já mencionou aqui, a IBM era líder do mercado e ignorava-se o software como produto, o software não era visto como produto, tá? Então, para algumas pessoas, isso era uma oportunidade de mercado, tá? Então, na década de 70, vão aparecer os computadores pessoais, esses aqui eram computadores pessoais, eram do tamanho de uma geladeira nos anos 70, tá? Então, esses computadores pessoais, esse aqui, por exemplo, já era um computador considerado potátil para a época, tá? Então, os modelos da década PDP, PDP-8, eram os mais comuns, tá? qual era o valor desses equipamentos? Esses equipamentos para a época valiam, tá? 15 mil, 16 mil dólares, tá certo? Era o preço de um carro na época, tá? Essa foi uma época de transição, com o surgimento dos computadores pessoais. Começa a surgir uma cultura de informática, mais o que falta nessa perspectiva e o que é uma cultura de informática. É quando você passa a ter uma massa crítica de pessoas que começam a discutir a utilização do computador, tá? Então, qual foi a cultura de informática que vai surgindo e vai pegando cada sujeito de uma forma melhor? Por exemplo, nos anos 80, eu peguei a época, vamos dizer, de uma cultura de informática em que aparece propriamente o computador pessoal, mas ele custava ainda na casa de 7 mil dólares, tá? Eu tinha um vizinho com 13 anos de idade, né? Que o pai dele comprou o computador para ele, tá certo? Ele era tido como um vizinho já de posses, né? Tinha dois carros na garagem e tudo mais. Foi quando eu vi, por exemplo, um CP500, tá? O rádio de informática nessa época era caro e o software não era considerado produto. Por exemplo, esse aqui é um dos primeiros computadores com o qual a gente tinha contato. Esse é o Altair 8800. É um microcomputador projetado em 1974 pela MIPS e baseado na CPU Intel 8080, tá? O poder desse computador era o poder de uma calculadora melhorada, tá certo? Só para a gente poder entender, não havia mouse, não havia nada desse sentido, você, vamos dizer, obtinha a resposta dele via impressora, tá? Foi nesse computador que o Bill Gates, por exemplo, ele trabalhou desenvolvimento do DOS, tá? Então, nesse momento, o pessoal tinha um computador, mas, na sua casa, mas não sabia nem como utilizar, tá certo? Aqui tem alguns dados que eu coloquei depois para que vocês olhem, porque a apresentação está inclusive no CIGA, mas o que que acontecia nessa época? Era comum, tá? Que revistas como essa aparecessem aqui e nos Estados Unidos, tá? O Altair foi o primeiro computador pessoal com um custo relativamente básico para o usuário. Também foi graças a ele que a Microsoft criou o software proprietário, tá? Criando programas como o BASIC e o DOS, fazendo dos programas de computador um bom negócio. A partir desse momento, dos programas de computador passam a ser vendidos, tá? Se cria o mercado de software e uma das maiores fortunas capitalistas atuais, tá? É neste princípio que está o pulo do gato que torna Bill Gates o homem mais rico do mundo, tá? Inclusive, nessa época, o Bill Gates ele faz um artigo para de alcance nos Estados Unidos, ele, a formação do Bill Gates não era computação, ele fazia administração em Harvard e ele vai propor que o soft deveria ter um custo. Quando ele propõe isso, tá? Nos anos 70, por volta dos anos 80, tá? Então, várias pessoas começam a comprar soft, começa a existir um comércio de soft e aí o soft ele vai passar a ter um preço maior do que o rádio, tá? E, automaticamente, quando ele cria isso, tá? Existe também uma outra empresa que é a Apple que vai propor também que o soft seja um proprietário, tá? Então, ainda que haja uma competitividade entre a Microsoft e a Apple, tá? A proposta deles é vender o software, tá certo? Então, as pessoas começam a comprar o software como um produto, tá? E passa-se a ter, vamos dizer, o valor do software como um valor maior que o valor do equipamento. porque sem o software o computador não funcionaria, tá? As pessoas estão vendo a competição e rivalidade entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade nunca ocorreu tamanha acumulação de capital e enriquecimento ilícito como na época do software proprietário. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo de séculos pela comunidade acadêmica, pelos cientistas e engenheiros. A internet foi desenvolvida com o esforço de milhares de cientistas intelectuais ao longo de séculos. É justificável que tal saber não seja livre? Tá? Eu faço essa pergunta para vocês. Se justifica o fato dessa competição de mercado e se justificaria o fato desses recursos não serem livres? Tá? É uma reflexão que fica aí para vocês. Tá? Então, na década de 80, os microcomputadores são pessoais, tá? Eles são computadores portáteis, como o IBM que está aqui, modelos como o XTIBM e o CP500 eles têm uma popularização, por exemplo, nos anos 80, isso aqui já valia na faixa de uns 4 mil reais aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos você comprava equipamentos como esse por 2 mil dólares, tá? A tela é monocromática, verde, tá? Você só tem uma cor nessa tela, tá? Então, para a gente começa a surgir uma cultura de informática e o que faltava nessa perspectiva? Como que funciona a cultura de informática dessa época? Então, como os computadores são pessoais, nós passamos a ter revistas em bancas, as bancas de jornais aqui no Brasil em que vinha muitas vezes um código-fonte e a gente, por exemplo, queria desenvolver um jogo. Então, por exemplo, a gente copiava esse jogo no disquete e a gente compartilhava entre os amigos ainda, tá? quando começa a haver uma cultura de informática. Aqui no Brasil, nem todo computador tinha internet, mas nessa época já aparecia, em 1986, 87, já tinha aparecido um filme como War Games, que mostra a utilização da internet na época ainda muito precária, não havia navegadores, tá? Então, a internet muitas vezes era uma série de códigos, a gente precisava de vários livros, mas, mesmo assim, a gente já começa a criar nessa época uma cultura de software. O hardware de informática fica mais acessível, o software passa a ser considerado produto, passa a ser valorizado, é uma cultura de software proprietário, que vira uma moda, surgem novas fortunas de informática e também lendas sobre os administradores do Vale do Silício, tá? Sistemas de grande porte são abandonados, é a época que termina a Guerra Fria, tá? Todo esse aparato, ele resulta da Guerra Fria, no Brasil, há uma lei de informática que foi criada em 1990, tá? Há uma discussão sobre direitos autorais no MIA-IT, tá? E aqui no Brasil, essa lei de informática vai permitir que vários produtos industrializados invadam o Brasil, tá? Nós tínhamos aqui no Brasil uma empresa que desenvolvia circuitos que se chamava Cobra, eram os computadores brasileiros, tá? Essa Cobra ela foi ela foi vendida nos anos 90 e só uma parte dela ficou funcionando que nós conhecemos como CEPRO, que é o Centro de Processamento de Dados, tá? Hoje, na Pontes Vieira, tá? Nós temos uma unidade da CEPRO, tá certo? mas os recursos internacionais eles entram, tá? E os computadores eles passam a ser montados aqui no Brasil, tá? Há uma expansão da informática aqui no Brasil, mas não com equipamentos brasileiros, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, esse é o momento. Alguma pergunta, gente? Podem colocar no chat também. Quem estiver entrando agora, coloque o nome completo e o número de matrícula, sejam todos bem-vindos, tá? Então, na década de 80, os microcomputadores pessoais, esse que já é um CP500, esse foi o primeiro, o computador com que eu tive o primeiro contato, tá? Era o CP500, eu já podia ter um gráfico e tudo mais, os vídeos eram monocromáticos, tá? Tá? Mas eu me lembro que em 1989, nós estávamos na primeira ou segunda Femasoft, eu morava no interior de São Paulo, daí fui para São Paulo só para ver um monitor de vídeo que gerava quatro cores e funcionava com um negócio chamado mouse, tá? Que era fantástico. Isso. Tá? e hoje em dia a gente, vamos dizer, qualquer equipamento que a gente tem, ele gera 65 milhões de cores, tá? Então, veja só, um computador de hoje, ele gera 65 milhões de cores e dos anos 80 eram só quatro, cinco cores que a gente usou, tá? Mas o comum era o computador que gerava cores monocromáticas, tá certo? Então, nos anos 80 ainda começa essa revolução do soft educativo, tá? Esses são símbolos que estão associados a essa revolução, a essa discussão que estava começando a acontecer no meio acadêmico, tá? Sobre o soft livre, tá certo? E vamos começar essa história. Então, nos anos 80 aparece o Richard Matthew Tauma, tá? Ele nasceu em Manhattan em 16 de março de 1953, ele vai ser um ativista fundador do movimento do soft livre e do projeto GNU e da fundação do soft livre, ele vai ser um programador e um hacker conhecido e aclamado, seus maiores feitos incluem o Emex e o GNU Emex mais tarde, tá? Que é o centro, é o cerne do desenvolvimento do soft livre, tá? Soft livre, no caso, associando a ideia do Linux, tá? Ele também vai ser autor da General Public License, tá? Então, ou do GPL, tá? A licença livre mais usada no mundo, que consolidou o conceito de cop left. Veja que direitos autorais em inglês é copyright, tá? E ele vai propor os esquerdos autorais, o cop left, tá? Desde a metade dos anos 90, Stalman tem dedicado a maior parte do seu tempo ao ativismo político, defendendo o software livre e lutando contra a patente de software e a expansão da lei do copyright. O tempo que ainda devolta a programação é gasto no GNU Max e ele se sustenta com aproximadamente metade do que recebe por suas palestras. Em 1971, ainda calouro na Universidade de Harvard, onde se graduou em Física em 74, Stalman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MI-IT, onde foi criado inclusive a linguagem Louvre, e o MI-IT é conhecido por estar à frente nessa fronteira da tecnologia. E o Stalman se torna um líder na comunidade hacker. Nos anos 80, a comunidade hacker, que até então dominara a vida de Stalman, começou a se dissolver. A emergência do software portátil, software que podia ser feito para funcionar em tipos diferentes de computadores, era então um problema para o modelo de negócio dos fabricantes de computadores. Para impedir que seu software pudesse ser utilizado em computadores dos seus concorrentes, os fabricantes pararam de distribuir o código-fonte e começaram a restringir a cópia e a redistribuição do seu software. Então, você não podia mudar de equipamento, porque se você mudasse de equipamento, você tinha que comprar um sistema operacional. Então, começaram a restringir a cópia e a redistribuição do seu software. O software restrito tinha existido antes, mas agora não havia nenhuma escapatória. Em 1985, 1985, Stalman publica o manifesto GNU, que estabeleceu sua motivação para criar um sistema livre chamado GNU, cujo anagrama significa GNU is not UNIX. Por quê? Porque a base do sistema operacional GNU Linux vai ser justamente o UNIX. E o GNU é um animal africano forte, resistente, que percorre grandes distâncias. E ele sempre, você vai dizer que GNU não é UNIX, porque UNIX é um soft proprietário, que seria semelhante ao UNIX. Logo após, criou a Free Soft Foundation, para unir programadores de soft livre e para fornecer uma infraestrutura legal para a comunidade do soft livre. Então, o soft livre passa a existir somente quando ele publica esse manifesto. está certo? O que é um soft livre educacional? O soft livre não é simplesmente uma questão técnica, é uma questão de ética, é uma questão social e política, é uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter. liberdade e cooperação são valores essenciais do soft livre. O sistema GNU implementa esses valores e o princípio do compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom, é benéfico para o seu progresso humano. Então, por exemplo, no caso do soft livre educacional, ele foi compartilhamentado principalmente na primeira década do século XXI e na década passada, tá certo? E geralmente em processo social. Muitos jovens, estudantes que têm talento para programação, eles são fascinados pelos computadores, eles começam também a desenvolver os seus sistemas. Então, é por isso que a gente tem muitas distribuições do Linux, tá? As Forças Armadas aqui no Brasil têm uma distribuição do Linux, nós tínhamos a distribuição tá? Que era o Linux educacional, tá? na década passada e passamos a não ter mais essas distribuições, tá? A partir de... A partir da entrada desse governo, o Linux educacional, ele parou as versões, tá? Hoje em dia você pode baixar uma versão de 2013 no computador, tá? Mas você não tem mais a renovação dessas versões, tá? As ferramentas que os professores podem entregar aos estudantes eram cópias de programas que eram usados na sala de aula, tá? E com o soft livre a gente tinha vários recursos para o ensino de matemática, o ensino de linguagem, o ensino de astronomia, o ensino de física, tá? Hoje esses recursos eles existem ainda, mas eles estão sendo sustentados por países de fora, né? Então nós temos essas versões desses recursos em língua portuguesa, tá? E a gente pode até falar um pouquinho sobre eles, tá? O soft livre, ele também é uma questão de responsabilidade social, a computação tornou-se uma parte essencial do dia a dia, a tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente e escolas tem uma influência no futuro da sociedade, a sua missão é fazer com que os estudantes estejam prontos para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles habilidades que facilitem ter o controle de suas próprias vidas. E aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? eu não sei se nessa turma eu tenho, mas quantos de vocês tem um soft livre como Linux na casa de vocês? Quantos de vocês tem um soft livre? certo? Certo, entendi, a esterga dele ela está falando que já usou, mas nesse momento não usa mais, né? Bom, vários países como a Argentina, países como Portugal, vários países utilizam o soft livre como a possibilidade de desenvolver os seus próprios recursos, tá? Então, por exemplo, você utilizar um soft proprietário, tá certo? Pode ser um problema sério, por exemplo, eu me lembro que no centro de referência do professor, a Microsoft deu uma versão proprietária para os nossos projetos por volta do ano 2000. A licença que eles tinham era uma licença de dois anos e a gente esperava que eles nos repassassem a licença. Nós usamos durante dois anos a licença quando o tempo da licença parou, então aconteceu o fato que todos os computadores do CRP começaram a travar por conta da falta da licença. Tá certo? Então, veja que a questão do soft proprietário passa a ser um problema sério. Tá certo? a possibilidade da independência, escolas que têm uma responsabilidade ética de ensinar virtude e não dependência de um único produto ou empresa poderosa específica, além disso, ao escolher o soft livre, a própria escola ganha independência de qualquer interesse comercial e evita o aprisionamento por um fornecedor. Empresas de soft proprietário usam escolas e universidades como um trampolim para atingir o usuário e, com isso, impor os seus produtos sobre a sociedade como um todo, de forma que estudantes aprendam a usá-los e se tornem dependentes deles. depois que esses estudantes se formarem, nem eles sabem, nem seus futuros empregadores terão oferta de cópia com desconto. Essencialmente, o que essas empresas estão fazendo é recrutar escolas e universidades como agentes para conduzir pessoas a uma dependência permanente a longo prazo. Está certo? isso acontece em parte com o Android, isso acontece com a Apple, isso acontece com a Microsoft. Está certo? Então, eles criam uma dependência dos recursos que são oferecidos pelas empresas de software proprietário. Ok? Vou beber aqui só um pouquinho de água. Vamos lá. Um detalhe importante é que as licenças de soft livre não expiram. Isso significa que uma vez que o soft livre seja adotado, as instituições permanecerão independentes. por exemplo, eu tenho aqui em casa dois computadores que usam soft livre que a gente desenvolveu para o LabPAM. E a vantagem que eu tenho com o soft livre é que eu tenho os mesmos recursos que um soft como o Windows. Está certo? mas um soft como o Windows eu posso substituir tranquilamente. E hoje em dia até a Microsoft está vendo que não é mais negócio permanecer com o soft proprietário. Eles estão tentando investir no processamento de soft livre. por quê? Porque o Android é um sistema operacional que é baseado em uma distribuição Linux, então ela tem pacotes que são soft livre. e esses pacotes acabam se tornando mais interessantes comercialmente do que os pacotes que a Android tem que são soft proprietários. Então, temos aspectos com respeito à aprendizagem. Ao se decidirem onde irão estudar, mais e mais estudantes estão considerando se a universidade ensina a ciência da computação e desenvolvimento de software utilizando soft livre. Isso significa que os estudantes são livres para estudar com os programas que funcionam e para aprender a adaptá-los à sua própria necessidade. A aprendizagem sobre soft livre também ajuda no estudo da ética, no desenvolvimento de soft e na prática profissional. Economia. Essa é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente a muitos administradores de escola, mas é um benefício que para muitos pode parecer superficial. O ponto principal desse aspecto é que ao estarem autorizados a distribuir cópias de um programa soft livre, o custo pequeno ou um custo zero permite que as escolas possam de fato ajudar famílias em dificuldade financeira, promovendo assim justiça e oportunidades iguais de aprendizagem entre os estudantes. E também permite, vamos dizer, a gente trabalhar na perspectiva da qualidade. Soluções com soft livre estáveis, seguras, fáceis de instalar, já estão disponíveis para educação. Em todo caso, excelência de desempenho é um benefício secundário. O objetivo principal é a liberdade dos usuários de computação. Nós temos distribuições que, além de ser distribuições Linux, são distribuições que também têm soft educativos. O Free Eduque é uma distribuição Linux educacional que tem cerca de 20 anos. É uma distribuição baseada numa outra distribuição chamada Kinox, que roda diretamente de um CD ou de um pendrive, assim como o Curumim, sem a necessidade de você instalar o sistema no seu disco rígido. Então, você pode levar o teu pendrive e utilizar nesses computadores. São dezenas de programas que acompanham o Free Edu, softs educacionais como de ciências, matemática, desenvolvimento tecnológico muito bom para ser utilizado em ambientes educacionais. Além, é claro, do Open Office Gimp. Aqui, por exemplo, é um screenshot do ambiente Linux educacional. O Linux educacional é uma distribuição que foi desenvolvida pelo governo brasileiro. Corresponde ao Free Edu, essa distribuição, e tem vários softs. Essa distribuição é a distribuição que nós fizemos na Faced, no LabPan. Essa eu tenho aqui em casa, essa distribuição. é baseada no Linux educacional, utiliza uma placa chamada single board, essa placa equivale ao computador, é uma single board computer, é um computador de placa única, apresenta ampla conexão com a web, pode ser usada com outra placa que é Orange Pie, pode ser usada com Raspberry Pie, que são computadores de placa única, viabiliza o trabalho com robótica educacional, e essa é a versão 1.0 que nós desenvolvemos no ano passado. Esse ano, o Neto fez o projeto de mestrado e passou lá no Tecnologias Educacionais da UFC Virtual, e ele é meu orientando nesse tema. Ele vai desenvolver um computador de placa única, ele vai desenvolver um computador que funciona com energia solar, para que a gente possa utilizar esses recursos em expedições ou locais remotos. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu estou usando um software, a placa única está aqui embaixo, tá? Eu estou utilizando o GeoGebra, que é um software de geometria, tá? Ele utiliza softs educativos para a área de matemática, ciências, possui o LibreOffice, que é um pacote Office, tá? Livre, é produzido na UFC e é adaptado para a robótica educacional. Nós já estamos desenvolvendo ele na perspectiva da robótica educacional que um outro aluno meu tem trabalhado, tá? Aqui são os programas educacionais que ele tem, tá? Ele tem vários programas, que nem esse aqui, o que está aqui em cima é de química, o Cantor é de matemática, o Primat é também de matemática, tá? Então, esse computador de placa única, nós desenvolvemos um computador novo, tá? E desenvolvemos também essa distribuição nova que a gente chamou de LabPan CD Maker ou que apelidamos carinhosamente de computinho, tá? Então, desenvolvemos no intuito de utilizar. Só que o ano passado, com a pandemia, né? Então, nós paramos um pouco o desenvolvimento e o Neto também, ele fez o desenvolvimento do projeto dele para o Tecnologias Educacionais, tá? Esse ano a gente está retomando o trabalho com esse recurso. Inclusive, nós aceitamos voluntários no LabPan para ajudar nesse desenvolvimento. Então, quem quiser participar, olha aí uma perspectiva de participar desse desenvolvimento. aqui é o pacote do LibreOffice, inclusive as apresentações que eu faço, eu utilizo a gravação em PDF do LibreOffice, tá? Ele tem navegabilidade na internet, tá? Funciona com vários recursos, e aqui eu mostro, por exemplo, o Luz do Saber como um soft livre de alfabetização que é feito nessa perspectiva, tá? Inclusive, eu coloquei na aula passada um link para vocês acessarem o Luz do Saber, aí está o endereço luzdosaber.ceduco.ce.gov.br é interessante que o Luz do Saber apresente um trabalho com acessibilidade, tá? aqui são os temas de desenvolvimento do Luz do Saber na perspectiva do letramento, tá? o Luz do Saber, o Luz do Saber, ele, eu não sei se eu falei para vocês, mas ele foi desenvolvido inicialmente aí na Faced pelo Marcos Dionísio, que foi bolsista do Multimeios, mas fez, ele fez pedagogia na Faced e depois ele fez computação no Instituto Federal, tá? e é baseada o Luz do Saber, é tudo baseado em cima das teorias de Paulo Freire, tá? hoje é uma rede social com mais de 10 milhões de pessoas que utilizam aqui no Brasil e na África, tá? aqui são as bibliotecas de trabalho do Luz do Saber, tá? os módulos de leitura que permitem que você possa desenvolver atividades para os alunos de vocês, tá? hoje está hospedado num servidor da Secretaria de Educação do Estado, mas já foi muito utilizado pela Prefeitura também de Fortaleza e ainda é utilizado, tá? o LibreOffice ele é um SoftLivre também, tá? que é um pacote Office, tá? que você pode baixar no teu computador, tá? para utilizar ao invés de comprar licença do Microsoft Office, tá? aí a página do Free Software Foundation, tá? esse aqui é o computinho, o computinho, o computinho, por exemplo, ele trabalha com uma placa single board que eu tenho nessa caixinha, tá? esse foi o primeiro computinho que a gente desenvolveu, ele permite ligações com o celular, tá? funciona com a energia de um carregador de celular e essa é uma placa single board da Raspberry Pi, tá? na época em que desenvolvemos o computinho, uma placa dessa a gente comprava por a gente comprava por 200 dólares, tá? Hoje está na faixa de 350 reais, a versão mais nova dessa placa e nela a gente coloca aqui um cartão de memória tá? para funcionar o computinho. Esse aqui é o BananaPi e do lado direito o OrangePi, tá? A gente trabalha com essas placas para desenvolver os computadores de placa única, tá? Vocês também podem desenvolver os computadores de vocês, mas a ideia nossa é criar esses mecanismos, tá? E a gente pretende até mesmo fazer um curso sobre single board em que a pessoa que entrar nesse curso, ela pagando na faixa de 250 reais, possa ter uma placa como essa ao longo do curso. Aqui uma impressora 3D que funciona com uma placa single board, tá? Custa na faixa essa impressora aqui de 1.400 reais, reais, mas pode ser montada uma impressora como essa. E essa apresentação, tá? É só para essa parte. Depois eu vou apresentar, vou dar um intervalo agora, né? Que são 9 e 4. Depois eu vou apresentar para vocês uma outra apresentação sobre robótica educacional, tá? Mas a apresentação da aula de hoje é basicamente essa, aqui estão os links para ter acesso aos recursos do dia de hoje. Eu queria que, eu queria, eu procurei essa apresentação, eu fiz essa apresentação para uma palestra no ano passado, aqui está o trabalho que a gente também desenvolve no LabPAN, utilizando as placas single-body computer, né? A gente trabalha no LabPAN com práticas educativas digitais, trabalhamos também com práticas culturais digitais, com informática na educação e com informática educativa, eu trabalho com ensino de matemática e ciências, porque eu sou orientador do mestrado e doutorado do ensino de matemática e ciências, né? trabalho com cultura digital maker no mestrado e no doutorado da FACED, trabalho com computação single-body na educação, tá? Porque estou no mestrado também em tecnologias educacionais, tá? Estou trabalhando com materiais digitais, tá? A preparação desses materiais tem sido, vamos dizer, uma das linhas de discussão e agora mais recentemente com a formação para videoaulas, tá? Então, isso é o que a gente faz no LabPAN. O LabPAN é um laboratório de pesquisas em avaliação e cultura maker. Ele existe faz já um bom tempo. quando eu fui estudante de pedagogia como vocês, eu vim do interior de São Paulo, né? Eu era estudante da Unesp em Rio Claro, né? Daí, quando cheguei aqui, eu queria desenvolver software voltado para o ensino de matemática, tá? Daí, não tinha esse tipo de espaço na matemática, mas depois eu conheci o professor Hermínio Borges, neto, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado, tá? Eu fui do laboratório multimédio cerca de 10, 11 anos, tá? Então, a ideia nossa é transformar a aprendizagem em algo motivador, tornando bastante acessível os princípios de ciência e tecnologia aos alunos, permitindo testar equipamentos físicos que os estudantes aprenderam utilizando modelos que simulam o mundo real, tá? Então, esse é nosso objetivo, tá certo? Ajudar na superação de limites de comunicação, fazendo com que o aluno verbalize seus conhecimentos, suas experiências, desenvolva suas capacidades de argumentação e contra-argumentação, ajudando a superação de limites de comunicação, fazendo com que o aluno desenvolva essa capacidade, desenvolveu raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e programas para controle de mecanismos. E a gente favorece e promove a integração de conceitos de área como matemática, física, eletrônica, mecânica, arquitetura, tá? Esses são os kits robóticos que a gente desenvolve. O Paulo Vitor Loureiro, que está sendo mencionado aí, é um dos meus orientandos de doutorado, tá? Ele é físico e ele trabalha hoje na prefeitura, tá? E tem um outro aluno que é o Fernando Filho, que desenvolveu esses kits de robótica. Esses aqui foram os que nós apresentamos no Ato Inno Day, tá? Então, esses kits de robótica foram desenvolvidos por nós, tá? Esse é um primeiro kit de robótica educacional feita com capa de caderno em 2017, tá? Então, a gente pegou vários materiais de lixo mesmo, coisas que geralmente se costuma jogar fora e fizemos os circuitos desse primeiro kit de robótica. O desenvolvedor foi o Fernando Barros, que apresentou a solução caseira de baixo custo, tá? E aí, uma discussão que a gente tinha na época e ainda tem, quais são os limites e possibilidades da robótica educacional no processo de ensino e aprendizagem quanto o desenvolvimento humano. a robótica educacional, ela permite o desenvolvimento de ações integradas em diversas áreas de estudo. Através da robótica educacional, é possível fomentar uma aprendizagem cooperativa e colaborativa entre as pessoas, tá? A robótica educacional pode tirar crianças dos vícios digitais naquela perspectiva do tirar, vamos dizer, da frente do computador um pouco, sem tirar as possibilidades do mundo digital. A robótica educacional está relacionada à cultura maker, bem como aos processos do brincar, tá? Isso tem sido, vamos dizer, um desafio que a gente tem trabalhado, tá? Então, por exemplo, essa é uma ação que desenvolvemos em 2018 pelo projeto Rondon, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e também com o apoio do Departamento de Fundamentos da Educação, o departamento ao qual eu pertenço e o LabPAN também pertence, tá? Então, aqui estão, é um kit de robótica, esses quadradinhos, eles carregam energia, tá? E muitos desses equipamentos funcionam com energia solar, tá? energia luminosa, tá? Então, esses carrinhos aqui, eles tiveram kits que funcionam, cada quadradinho desse pode ser carregado, tá? Na bateria ou pode ser carregado com energia solar e nós usamos isso num trabalho que fizemos em São Benedito, em 2000. foi interessante o que nós vimos naquela época. Aqui está a turma toda de escolas de São Benedito, com as quais nós trabalhamos, tá? Estudantes das escolas públicas de lá, nós curtimos também o friozinho da época, né? Por exemplo, esse equipamento é um catavento que funciona com energia mecânica, tá? Os meninos aprendendo a desenvolver um gerador de energia elétrica mecânica, uma das atividades que a gente pode realizar pelo projeto Rondon da pró-reitoria de extensão, tá? Uma segunda pergunta que nós temos por quais motivos o uso de habilidades visomotoras em 3D não podem ser substituídos pelo trabalho de tais habilidades em 2D, tá? a Rebeca Rodrigues que foi minha aluna em 2002 ela trabalhava numa escola evangélica que colocava crianças desde o primeiro ano para utilizar os computadores e nós fizemos uma pesquisa que consiste no seguinte, na percepção visomotora que envolve as mãos e o mouse com a capacidade de controlar a setinha do mouse, tá? Então, nós fizemos essa verificação e observação com vários estudantes e observamos que só com a turma de 3 anos e meio em diante, tá? A criança fazia a conexão visomotora com PC de mesa tipo notebook, tá? Então, a gente percebeu que só a partir dos 3 anos e meio de idade é que a criança estaria pronta para utilizar o PC de mesa, tá? Nós sabemos hoje, por exemplo, com os celulares ou com os tablets, como não tem a intervenção do mouse ou touch screen, a criança chega a 2 anos e meio para entender essa função, mas que certas aprendizagens a gente não aprende só na tela plana, a gente precisa do espaço tridimensional e precisa de ações que permitam à criança montar, desmontar coisas e até brincar com equipamento robótico, tá? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, a ação visomotora tá? É uma dificuldade às vezes porque a criança ela só, ela só a partir de 3 anos e meio, ela percebe que a setinha que está aqui está controlando as ações devidamente, né? Então, quando a criança ela trabalha a coordenação visomotora no tablet, no iPhone, ocorre até uma antecipação, tá? Mas essa visão visomotora, tá? Ela não desenvolve muito bem a percepção espacial. E chama atenção para vocês que uma das dificuldades que a gente está tendo com o trabalho remoto é voltar a andar nas ruas, tá? Nesse pequeno período em que a gente ficou fazendo o trabalho tá? Remotamente aconteceu uma quantidade de acidentes de trânsito muito grande. É difícil a gente retomar as atividades normais no espaço da vida que é um espaço tridimensional, tá? Então, já chamo atenção de vocês. Quando termina uma pandemia e a gente volta a trabalhar nos nossos espaços físicos, nós temos que ter muito cuidado porque acidentes de trabalho ocorrem, tá? as pessoas não dirigem da mesma forma depois de um certo tempo, tá? As pessoas precisam ter cuidado, tá? Então, veja só, que nem nesse jogo, tá? Tudo isso está sendo dado para uma tela, então, aqui na realidade, eu tento criar um espaço proporcional pelo tamanho, mas tudo isso está numa terra plana. O 3D do PC, do celular e do tablet, é uma representação do 3D e uma tela 2D. Em suma, se trata de um 3D falso, tá? Então, a gente precisa ter noção que, vamos dizer, através da lateralidade visiomotora que nós trabalhamos constantemente no nosso trabalho, depois de um certo tempo trabalhando só no computador, a gente corre um certo risco de sofrer algum tipo de aflito. Tá? Então, vamos dizer assim, práticas excessivas em tela bidimensional poderia prejudicar as crianças no desenvolvimento cognitivo e motor? Poderiam. Mas, nesse momento, também, tá? A gente, vamos dizer, tem que pensar que a robótica é uma atividade que se faz presencialmente, como que eu posso trabalhar alguns conceitos dessa robótica online também, nesse momento. Então, nós temos vários dispositivos que permitem trabalhar um pouco o online desses recursos. Tá? Um dos problemas que a gente está tentando resolver é a possibilidade de se trabalhar com equipamento real na casa do aluno utilizando tá? Sessões e intervenções por meio dessa ferramenta que nós estamos utilizando, que é o Google Meet ou o Zoom. Tá? aqui, no caso, a caixa do nosso kit. Tá? É engraçado que essa atividade a gente fez com o pessoal do ensino fundamental, mas os meninos do ensino médio participaram também em São Benedito. Foram 15 dias de muita atividade interessante. Esse kit que está aí é a versão terceira do nosso kit. Nós já temos já umas duas, três versões evoluídas. Aqui, o Jefferson, que é aluno da pedagogia e o povo que estava também como voluntário participante, secretário de Educação do município de São Benedito, aqui eu, mascarado, né, de Boné e Raibã, integrando ações dos estudantes. É muito interessante essas ações porque nos permite conversar professores, estudantes, tá? Então, é um momento de troca de experiências. Aqui é o Fernando, tá? Esse menino aqui é de um colégio lá de São Benedito, ele é ajudando a utilizar os instrumentos da robótica educacional na praça, porque como nós não dependemos da energia elétrica de alta tensão, os nossos recursos eram de baixa tensão, e carregamento solar, então nós pudemos fazer atividade, a última atividade que fizemos, fizemos na praça de São Benedito. Aqui são atividades que a gente desenvolveu nos anos, no ano de 2018, com o kit e os estudantes da pedagogia montando os equipamentos, tá? esse é um trabalho que nós realizamos lá também, esse aqui já é no Arduino Day, no Instituto Federal, foi interessante que tinham várias ações de robótica, nós ficamos em terceiro lugar na votação popular, as pessoas se interessaram mesmo pelo nosso kit, tá? Aqui eu já passei, e por qual motivo robótica de baixo custo? Nós desenvolvemos os kits para que possam ser vendidos na faixa de 150 reais, os kits de robótica, tá? O que faltava para a gente era um computador como computinho, então, com cerca de 400 reais, a gente tinha condição de trabalhar com computinho, como ferramenta de controle e com o kit de robótica educacional, tá? Então, para mim, o mais interessante foi poder desenvolver junto com os meus alunos esses kits, tá? E dentro dessa pergunta, quem tem direito à robótica educacional? Eu acho que todos nós temos direito à robótica educacional, tá? E hoje, inclusive, em Fortaleza, tá? Na época em que não havia pandemia em 2019, existem cerca de 200 laboratórios em Fortaleza e região metropolitana, tá? Em várias escolas, isso tem sido iniciativa dos estudantes, dos pais de alunos e das próprias crianças, tá? Então, um outro motivo é a questão da valorização das energias renováveis, tá? A possibilidade também de formação de cidadãos que sejam críticos quanto o uso de tecnologias diversas existentes e também a robótica com a metodologia adequada de aprendizagem pode viabilizar desenvolvimento cognitivo adequado de crianças, jovens e adolescentes. tá? A robótica educacional pode também ajudar na formação pró-ecologia e pró-meio-ambiente. Tá? Então, por exemplo, esse é um kit de robótica que a gente quer colocar, é o kit do Petoi, é um projeto open source que trabalha dentro da perspectiva também dos recursos livres, hoje existe o conceito de uma robótica livre que segue os princípios do soft livre, tá? Esse aqui é o modelo do robô que é desenvolvido, o Petoi, ele é um robô gatinho, vocês podem procurar inclusive, tá? Podem procurar no YouTube e vocês poderão ver o Petoi funcionando e se movendo. Inclusive, ele trabalha com uma placa de arduino e com uma placa também do tipo Raspberry Pi, tá? A placa arduino é para fazer os movimentos do corpo e a placa do Raspberry Pi ajuda a fazer as ferramentas de controle funcionar, imitando o cérebro do gatinho, tá? Esse aqui é um InMovie, é um Android open source francês, tá? Tem um menino em Minas Gerais que imprimiu na sua impressora 3D peça por peça do robô e montou o Petoi, tá? O InMovie, ele pode ser impresso em qualquer local, ele é um projeto open source francês, ele foi desenvolvido no INGIA, que é um dos maiores laboratórios de tecnologias, um dos pesquisadores do INGIA, ele está desenvolvendo esse projeto, mas tem pessoas já no mundo todo trabalhando com esse recurso, tá? Inclusive, ele fala com voz, ele tem o reconhecimento de fala e o reconhecimento visual, tá? Então, aqui é a página do InMovie, na França, tá? Vocês podem ver aqui o endereço do InMovie, tá? Esse aqui é um projeto, por incrível que pareça, mais avançado que aquele, que é o Popi, tá? É um robô open source que permite trabalhar a perspectiva fisioterapêutica humana na atualidade. Ele tem só 84 centímetros, 3,5 kg, 25 atuadores, tá? E todas essas peças, ele dá a mão para uma criança e ele se move como uma criança verdadeiramente. Tá? Ele tem sido utilizado na educação especial com crianças, é uma opção em termos de psicomotricidade, tá? Tem sido utilizado como um meio para a interação humana, tá? Inclusive, eu quero desenvolver esse projeto no próximo ano, todas as peças, tá? Vem com um projeto, e aqui a página do pop, pop.project.org em inglês, tá? E aqui são as referências, eu acho que basicamente são aqui algumas das discussões que nós fazemos. Perguntas, que vocês queiram fazer, tá? Perguntas, pessoal? Essa apresentação eu encontrei hoje, eu vou disponibilizar para vocês mais tarde, tá? Por hoje, eu acho que a gente encerra, tá? por hoje, nós vamos ter a aula 9, em breve, já estamos chegando nas aulas em que vocês farão o vídeo de apresentação, a videoaula, geralmente, a gente tem algumas aulas de robótica educacional na qual nós trabalhamos com esses recursos, tá? É uma dificuldade do à distância que nós temos, mais o que podemos fazer, né? Também. Algum questionamento, alguma dúvida, se quiserem tirar alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Professor, bom dia, é uma dúvida bem sobre, na verdade, aquele trabalho que a gente tem que tragar para o fim de semestre, né? A respeito do trabalho de monografia, né? Professor, a gente tem que fazer um resumo do trabalho inteiro, ou é mais do tocante... Capítulo 3 e 4. Ah, tá, desculpa, eu não sabia disso. Capítulo 3 e 4, vocês leiam, tá? Perfeito, porque eu não tinha prestado atenção nisso, então, valeu, desculpa. Não, tranquilo, tá? Alguma outra dúvida que vocês tenham, gente? Então, pessoal, por hoje é o suficiente, tem um fórum para vocês, no Cigar, tá certo? e uma boa semana para vocês, gente. Esse trabalho é um trabalho, Renata, que foi sugerido um texto para vocês e esse texto, essa tese, ela tem cinco capítulos, tá certo? foi no primeiro dia de aula que eu passei, que vocês têm oito laudas para poder fazer sobre esse trabalho, tá? Foi a aula um, tá certo? E de lá para cá, eu já tive covid, já tive infecção bacteriana, já fiquei afastado uma semana de vocês, daí veio o Luciano, deu uma ajuda já, tá? Então, vocês entregam esse trabalho no final do semestre, tá certo? Mas, façam também os fóruns das atividades, gente, porque agora, já estou na oitava aula, tá certo? exatamente, vocês podem preparar uma videoaula sobre qualquer tema de vocês, se quiserem formar equipes, vocês podem formar, se quiser fazer individualmente, vocês podem fazer, tá? Não, quinta agora não, não é para quinta agora, a Fernanda, ela perguntou se era para quinta agora, não, tá? A gente ainda vai ter duas aulas, uma sobre acessibilidade, tá? Mas, o que eu estou chamando a atenção é para o pessoal ficar atento, não deixar essas coisas acumularem, tá? Semestre passado, foi aquele corre-corre do semestre, né? Vocês sabem como que é, vocês estão tendo várias disciplinas nesse modelo, sim, é um trabalho final, é um trabalho final e é um vídeo de dez minutos, no máximo, uma videoaula de dez minutos, tá? Não é como essa videoaula que a gente faz, tá? Aqui eu posso, por exemplo, até se eu quiser gastar até o meio-dia, eu gasto, mas a gente sabe que duas horas aqui na frente do computador é cansativo, tá certo? Eu sei que cansa um pouco, tá certo? Hoje eu vou ter três aulas, tá? Eu vou ter um grupo que trabalha com o GeoGebra e vou ter uma aula à noite também, tá? mais pessoal, pensem nessa questão do vídeo, dos fóruns, tá certo? E os fóruns eu estou começando a ler, tá? Eu estou vendo que tem umas respostas legais, tá? Os recursos estão lá no CIGA, tá? e se tiver algum vídeo atrasado, eu vou começar a postar as vídeo aulas em breve, porque para o nosso grupo fazer tudo, está puxado, viu? Está muito puxado. pessoal, por hoje é só uma aula e se tiver no CIGA, eu vou começar a postar para o nosso grupo para o nosso grupo para o nosso grupo Obrigado.